Diz só que eu fiz porreira não gostar de mim Já tô com Deus, eu coleciono os enemies Dá-me pancá pra vir cumprimentar no fim Ainda quer mostrar o marfim, mas só que eu lhe disse Olha não me vece Diz porreira não me vece Que eu tô a rica, eu me confundi mas não me vece Olhe o reira que eu tô cá no bíblio, mãe não é bestie Nessi, Nessi Rira não me vece Nessi, Nessi Olha não me vece Nessi, Nessi Rira não me vece Nessi, Nessi Nessi, Nessi Nessi, Nessi Baby louca tá a gritar uau, ups Agora tá a gritar miau, porque eu sou um gato fresco dentro do Volvo Mas se quiseres eu vou no bêz do bauau, paquiao Os socos são da caras ucrina, tua prima já subiu nas garras do bim Imagina, meus niggas pedalam tua bina Tubos da boca quase fica com angina pras cina Estica, drip, tênis, air force Que as fitas é money, no choice Mas vou levando o som porque to o destino Que até me chamam, o amindonga na joia Sempre atraso os melhores do game, eu não trago fraco Meus bbis são da viega, eu não trago trapo Meus niggas tão na beca, eu não falo bato Meus fatos são concretos, não falo guato Quase mina tipo, sou um brasileiro nato Duas gajas, é linda, é grossa, lhe tiro o naco Sou bofas do pacote, não é vinho opaco E englobo todas elas, é balaco barro De fato, flow caipira que vem do mato No chão só leva o dinheiro que tá no saco De fato, flow escorrega, tá tipo quiabo Sou clef forever, never bro, tá no pacto Diz só que eu fui esporreira, não gostai de mim Já tô com 10, eu coleciono os enemies Tá meu panca pra vir cumprimentar no fim Ainda quer mostrar o marfim, mas só que eu lhe disse Falando no meu vesti Diz porreira, não me vesti Eu tô a rei, quer me confundir, mas não me vesti Porreira quer tocar no bibi, mas não é besti Assim, assim Assim, assim Assim, assim NB Music Assim, assim Assim, assim Assim, assim Amém